Fala galera, acompanha o canal Mascado BR, desculpa o vídeo anterior, ficou sem som porque, cara, eu tinha desconectado o microfone ontem, toda vez que você desconecta o microfone do PC, o OBS parece que não reconhece mais, depois que você pluga, você tem que vir no OBS e colocar de novo, entendeu? Eu nem imaginei isso sobre o OBS, gravei e não fui ver porque eu tava confiante, não lembrei que o OBS tem essas frescuras que você tem que ir lá e colocar de novo o microfone e tal. Bom, estamos aqui, vamos falar sobre o Range Simulator, começar agradecendo aos nossos membros pela confiança, muito obrigado então, The Alive123, a Bruxa Play que avisou a gente, Tainara Lobo, Wandercoe, Lucas Edites e Kratos. Galera, quando vocês virem que o vídeo tá com algum problema, já manda mensagem logo de cara, né, porque tava com 30 visualizações, eu acho que na 31ª, quando foi a Bruxa Play que mandou e avisou que tava sem áudio, né, então ajuda o canal também desse jeito, desde já, muito obrigado. Vamos lá, o Range Simulator postou aqui umas novidades sobre a Unreal Engine 5, né, um relatório de progresso, e eu vou ler aqui pra vocês. Já faz um tempo, desde que postamos uma atualização, então queremos mantê-los informados sobre o nosso trabalho contínuo na atualização da Unreal Engine 5. No correio conforme planejado, aqui está o cronograma que estamos estimando no momento. Em agosto, testes internos mais correções de bugs, então em agosto eles esperam que está no ponto em que podemos testar a compilação internamente e trabalhar nas correções de bugs. Em setembro, testes pra comunidade, né, então deve ser daquilo que você vai lá nas propriedades do jogo e coloca como tester lá, como beta, né, e todo mundo deve testar, deve ser mais ou menos isso. Então só em setembro, né, tá longe, cara, o povo do Range Simulator demora muito pra fazer os updates, mas é uma equipe pequena, né, estão agora mexendo na Unreal Engine 5, vamos ver se pelo menos o jogo dá aquele tchan, né. Então eles esperam que em setembro a atualização esteja pronta para ser lançada no ramo instável, onde colocaremos o maior número possível de jogadores jogando para obter seus comentários antes da atualização seja lançada para todos. O que vem na atualização da Unreal Engine 5, além de visuais aprimorados, iluminação, ambientes, novas animações e melhorias de otimização, estamos empolgados em revelar novos detalhes sobre a atualização da Unreal Engine 5. A produção de óleo, né, então a gente vai ter uma máquina aqui de petróleo, estaremos adicionando uma nova mecânica de jogo e método de ganhar dinheiro para seu rancho, coloque a produção de petróleo em funcionamento para obter uma camada adicional de renda passiva. Eu acho que o jogo não precisa mais de rendas, tipo, de rendas nada, para mim o que falta mesmo é um controle melhor de NPCs, né, então é, sei lá, cara, NPCs pelo mapa, com interações, NPCs que você contrata, coloca na sua fazenda para fazer certas funções, sei lá, transforma tipo num assentamento de Fallout 4, né, você tem que dar água, comida para os seus colonos, colonos não, é, trabalhadores lá, dá a função para ele, poder criar caminhos, né, estradas, como é no Medieval Dines que você faz os caminhosinhos, no rancho também podia ter essa opção de fazer caminhos também. Então tem algumas outras coisinhas que eu acho que seria, para mim, em primeiro lugar, do que outras métodas de fazer dinheiro, né. Suporte para controle, né, queremos que mais pessoas, é, possam jogar Ranch Simulator, por isso estamos empolgados a adicionar suporte total ao controle, como parte de atualização da Unreal Engine 5. Movimento e treinamento aprimorado do cavalo, com a atualização da Unreal Engine 5, aprimoraremos as animações do cavalo e adicionaremos opções avançadas de treinamento de cavalo. Fica atento para mais detalhes, quando a atualização for lançada. Cara, talvez sim, é, primeiramente de animações, beleza, agora treinamento de cavalo, só se tivesse competições, né, seria interessante, eles colocavam as competições daquela que você fica pulando, né, com os obstáculos, não sei, hipismo, né, aquelas competições de hipismo ali, que você fica pulando e tal, aí você ganha o dinheiro, aí tem uma arquibancada cheia de gente assistindo e tal, aí tem um rankzinho das competidores, dos NPCs, se eles fizessem, assim, um campeonato, assim, beleza, agora não vejo por que treinar o cavalo, porque todo mundo só anda do carro, né, o cavalo, não vi, pelo menos desde que lançou o cavalo, nunca tive essa necessidade de usar o cavalo, né. Fizemos algumas melhorias em alguns rebanhos animais, incluindo lobos, galinhas, galos e filhotes. O mundo aberto no range simuleto parece ser mais vivo, pois estamos prestes a começar a trabalhar com, na criação de novos efeitos sonoros, animações e sinais de vida. Bom, se o mundo aberto estiver mais vivo, tomara que tenha também mais densidade de vegetação, né, uma vegetação que eu gosto muito é a do jogo Kingdom Come Deliverance, pra mim a melhor vegetação é como foi montado a vegetação, o mundo aberto em si, pra mim ali é o melhor, né, os gráficos não é o melhor do mundo, mas como foi montado, pra mim, é o melhor de todos, né. Visuais aprimorados, a atualização do mecanismo nos permitirá levar os visuais próximo nível, com melhorias de iluminação, ambientes e muito mais. Melhorias de otimização, especialmente para fazendas maiores com mais gado, esperamos ver melhorias notáveis na taxa de quadro para alguns de vocês, dependendo do PC e especificações, assim que atualizarmos para Unreal Engine 5. Atualmente, melhoramos a iluminação e o desempenho e executamos com sucesso um teste no Steam Deck pela primeira vez. Os ambientes e iluminação mostrados nessas imagens de trabalho em andamento ainda estão sujeitos a alterações. O que está por vir após a atualização da Unreal Engine 5? Ufa! Ainda bem que não terminamos. Queríamos compartilhar com vocês uma primeira olhada nos animais de estimação, que provavelmente serão lançados após a atualização da Unreal Engine 5, como podemos esperar para introduzir cães e gatos em seu rancho. Aqui nascendo três cachorros, um Rottweiler, um pastor alemão, e o pequenininho que eu nunca lembro o nome dele, Salsichinha, né, e os gatos eles nos mostraram aqui. Agora tem que ter animações também para esses bichos, sei lá, eles seguem você, eles têm algumas animações interessantes aí, porque ficar meio morto lá também não adianta. Após a atualização do Unreal Engine 5, também planejamos adicionar conquistas do Steam. Isso é ótimo. E continuar trabalhando em várias melhorias de jogabilidade com base no feedback da comunidade. Agradecemos sua paciência e mal podemos esperar para mostrar mais a vocês e colocar a atualização em suas mãos. É, nós também mal esperamos, né, mas o cara demora pra caramba, mas vamos ver, né. E aí, o que vocês acharam dessas novidades? Unreal Engine 5, iluminação, o mundo aberto mais vivo, o negócio de petróleo, os animais de estimação, então vai ter muita novidade aí em setembro, né, no mês do Starfield, né. Na hora que lançar Starfield, rapaz, eu não vou nem tentar outra coisa, né. É, mano. Mas é isso aí, Ranch Simulator, pra quem gosta, tem muitas novidades, eu só acho que eles deviam focar mais em NPCs, mas é um gosto meu, beleza? Deixa aqui embaixo seus comentários sobre isso aqui, é muito importante, eu vou estar lendo, e também deixa o seu like pra ajudar no engajamento. Mais uma vez, desculpa o vídeo que eu tinha solto aí, sem o áudio, mas foi porque realmente eu tinha desconectado ontem o microfone e não lembrei que o OBS precisa sempre estar regulando quando você tira o microfone e coloca de novo, lá ele não reconhece, né. Mas estamos aí, é importante que a gente sempre está corrigindo e muito obrigado a Bruxa Play pelo aviso, né. E aí E aí E aí